Então pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês uma aula de lenhadores. Os lenhadores são bem importantes, né? Porque eles precisam coletar. E é uma tarefa bem simples, né? Muita gente pensa que é difícil, mas não é não. Você precisa minerar, você precisa... sei lá, você tem que ser você, né? Na hora de minerar. E depois disso você pode ir embora pra sua casa, tá? Enfim, já que eu sou um bom minerador...